Qual é a primeira? Valeu! Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é? Qual é a primeira? o 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